Os alimentos arrecadados pela ação social vão ser doados para a Fundação Doutor Jesus. O deputado Sargento Isidório, fundador da instituição, aproveitou a oportunidade para agradecer a iniciativa proposta pelo deputado Aderbal Caldas. Para nós é muito importante quando a gente recebe doações, porque a própria Bíblia diz no Salmo 41 que bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. Então esses nossos irmãos da Igreja Adventista, que tem essa campanha maravilhosa, solidária do Natal, ele nos escolheu para nos dar o alimento desta campanha e eu louvo a Deus pela vida deles. A campanha Mutirão de Natal está em sua sétima edição aqui na Alba. A diretora de eventos do Mutirão disse que a cada ano aumenta o número de doações e explica por que a Fundação Doutor Jesus foi a beneficiada. Nosso deputado Isidório, que sempre nos prestigiou em cada mutirão feito aqui na casa, e ele sempre gosta também de ouvir os louvores e acabou surgindo o convite para que nós fôssemos até a Fundação, e indo até lá a gente sensibilizou com o trabalho verdadeiro que ele faz com os drogados, e a gente passeando ali dentro da Fundação, quando a gente passou pela cozinha também, a gente viu assim, tocou que a nossa campanha que a gente faz também serviria para a Fundação.